O cerimoniário já começa a servir bem antes da missa. Quando estiver faltando cinco minutos, ele vai verificar a caixa de som, vai testar os microfones. Se estão pegando, ele vai deixar ligado. Vê se tem álcool em gel para o padre. Liga os ventiladores. Liga o microfone dos leitores. Vê se está marcado no lecionário na página certa. Vê se a chave do sacrário está no sacrário. Caso seja colocado lá ou então em cima do cálice. Vê se está tudo certo o missal, que eu ensinei tudo como marcar. E acender, ver se todas as velas estão acesas. A de lá e a de cá. O cirio pascal também é costume acender durante o tempo pascal até pentecortes. Porém, a partir da oitava de Páscoa não é mais obrigatório. A não ser que tenha um batismo, crismo, etc. Verificar se está tudo ok. Verificar se tem partícula. Se tem partícula nâmbula e se tem hóstia na patena. Verificar água, vinho, tudo. Tudo verificado. Álcool em gel para os coroinhas. Tudo verificado. Aí vai começar o serviço. Então, vamos lá. Como eu expliquei também no vídeo, parecido a esse. Primeira pessoa para os coroinhas. Vão se dirigir normalmente para a frente. Vêm os leitores. Se eles não estiverem nos bancos, vem os coroinhas. O padre. E por último, o cerimoniário do padre. Alguns padres preferem que o cerimoniário dele vá na frente dele. Obedeça e faça o que ele pede. Chegou aqui. Você pode ficar do lado direito do padre. Então, o coroinha fica para lá. O padre no meio. E você do lado direito. Faz a direita fixão com todos. Referência. Reverência. E venham para cá. Você vai para o seu lugar. Normalmente, fica no lado direito do padre. Caso não tenha outro sacerdote aqui. Você só fica um pouco mais próximo do altar. E um pouco longe. Não tão próximo. Não tão longe do altar. E também nem tão próximo. Tão próximo. Só vai se aproximar quando você for agir. E quando você vai agir. Por exemplo, pode ficar mais ou menos aqui nessa posição. Tem um padre ali. Um coroinha no banco lá. E você pode ficar mais ou menos aqui. O padre vai iniciar com o sinal da cruz. E aí, ele vai fazer uma dessas exortações aqui. Tá bom? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai. Com o nome do Espírito Santo. Seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí ele vai ler as intenções se tiver. Caso não tenha, você já pode virar. Depois que ele falar dessas palavras. Você já vira a página. E virou a página. Aí vem o ato penitencial. Você pode apontar a fórmula 1. Ou então você pode apontar para ele a fórmula 2. Se não quiser apontar, tudo bem. Só vira a página. Virou, sai de perto. Até terminar o ato penitencial. Aí vem o ato penitencial que pode ser cantado ou recitado. Se for recitado, ele vai fazer o ato penitencial com todos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e tudo mais, etc. E aí, por fim, ele vai falar essa parte aqui. Deus Eterno Todo-Poderoso, sem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Você já vira aqui a folha para a invocação do Kyrie Eleison. O Senhor tem de piedade. Se for no advento, tem as próprias aqui. Se for no tempo pascal, tem as próprias. Mas, você pode logo virar para cá e pronto. Essas aqui já servem para todos. Ok? Tem as próprias, mas essas já servem para todos. Então, está aqui. Terminando o ato penitencial, o Padre vai falar essa parte. Deus Eterno Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Você venha uma, duas, três, quatro folhas e vire. Ou seja, na página 398. Virou, apontou para cá e ele vai fazer essa parte. Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade. Se tiver glória, domingo a solenidade, ele já recita o glória de lá. Se não for, for no dia de semana, você já vem para cá. Vem para cá e aponta a oração do dia para ele, correspondente. Por exemplo, esta. Apontou, pode segurar aqui também a folha para não voar, para não virar. Pronto. Feita a oração, você faz a reverência para o altar. Vem para cá. Se tiver ventilador, vira o ventilador para a cátedra, onde ele vai estar sentado. Ou a sede. E aí, você vai sentar no seu lugar. Tá? Você pode até mesmo ficar perto dos leitores. Caso eles se percam ali no lecionário, você vai estar aqui para orientar. Aí, eles vão, fazem a primeira leitura e tudo mais. Você pode orientar passando álbum já na mão deles também. Apontando leituras, se eles não souberem. É bom que você aponte as leituras. Se não tiver dois cerimoniários, fica um cerimoniário com o padre, fazendo aquilo que fez hoje, agora. Pouco. E o outro fica aqui só com o leitor, para apontar as leituras. Aí, você vai. Ele se aproxima de lá, ou então aqui do banco. E você aponta a primeira leitura. Vem o salmista, aponta o salmo. Vem o segundo leitor e aponta a segunda leitura. As mangelas que ele vai fazer também. Lê daqui e tudo mais. Você só fica longe do seu lugar. E aí, depois, vai começar o ofertório. Começou o ofertório. Depois do creio e das preces. Lógico, se tiver o creio e depois das preces. Ele vai para ali para o altar. E você já vira o microfone para o ventilador para ele. Virou o ventilador para o padre. Faz a referência para o altar sem que passar adiante. E afaste daqui o missal, a estante e também o microfone. Desligue. Aí, vem para cá. O corenho vai levar tudo isso. Se você também estiver servindo como corenho, leva. E aí, por último, você pega a água, se o padre for acostumado a levar. E depois de lavar, eu vou entregar a água para o padre. Ok? Depois disso, entrega a água. Você vem para cá. O padre vai arrumar aqui. Quando ele terminar tudo mais, ele vai colocar em uma maneira. De um modo que ele enxergue bem. E ele vai pegar o microfone também, deixar eu. Então, você faz isso e liga. Ok? Se ele pedir para você segurar, você segura. E fica virando ao mesmo tempo as folhas. Ele vai falar aquela parte de orar irmãos e irmãs, que está aqui. Você já vai deixar marcada essa liturgia eucarística. Assim que o padre for se sentar para ouvir as leituras. Vai estar aqui no rito inicial. Você estava aqui antes. Aí, você vem para cá onde estava marcado no rito inicial. E só vem andando aqui para frente. Virando as folhas, aliás. Aqui é essa parte que nós vimos agora há pouco. Aí, vem a liturgia da palavra. Manda mais duas. Páginas. E já aparece aquele liturgia eucarística. Deixa aqui. Aí, vai se sentar para ouvir as leituras. Pois bem. Continuando. Terminou o ofertório. Ele vai falar essa parte. Orar irmãos e irmãs. Para que nós... Está bem aqui no finalzinho. Ele pode escolher esta. Ou então, ele vira lá na hora e faz uma dessas. Normalmente, como você está começando, deixa aqui mesmo. Deixa que ele escolha. Ele vai lá e lê aquela parte. Terminou de ler. Você já fica atento na fitinha aqui do próprio do templo. Ou, se for o caso, do próprio dos santos, que é daqui de trás. No dia de santo. E aí, você já aponta sobre as oferendas. A próxima oração. Apontou sobre as oferendas. Ele vai falar por Cristo nosso Senhor. Você já puxa o prefácio. Até que ele já vem dando uma dicasinha. Prefácio da Páscoa. Está bem embaixo da oração sobre as oferendas. Aí, você já tem que saber decorar de onde está o prefácio. Eu, normalmente, sempre marco na fita vermelha. E marca, aponta qual vai ser o prefácio, lógico. Pode ser que ele se confunda. Eu também coloco a fita logo por cima do outro. Que é para ele já perceber. E aí, ele lê o prefácio. Vem o santo. E você já puxa a oração carística. Se vai ser a segunda. Puxa a oração carística segunda. Atenção que ela tem prefácio próprio. Como ele já fez aqui o do tempo. Você ainda não vai marcar. Deixar aberto no prefácio da oração carística. Mas sim, logo aqui em diante. Ok? Ele vai fazer essa partitudinho. Você segura o microfone. Se for o caso. Se não for o caso, afaste-se. Aí, o coroinha vai tocar o sininho. Vai vir a consagração. Você se ajoelha. Caso você esteja segurando o microfone. Você segura o microfone para ele. Ok? E quando ele estiver elevando o corpo e o sangue de Cristo. Você deixa o microfone e se ajoelha. Aí, você se levanta junto com ele. E segura o microfone para ele fazer a consagração do vinho. Então, quando ele estiver elevando, você se ajoelha. Ok? Eis o mistério da fé. Você se levanta e vira logo a folha. Virou, tocando aqui em cima. Faz a parte todinha, todinha. Se tiver intenções da missa por um falecido. Não esqueça de deixar aqui próximo nesse momento. Porque isso no ofertório você pode colocar aqui atrás do missal. Ou então, coloca aqui no púlpito. Ou na credência. E aí, nesse momento, você já deve deixá-la aqui. Porque ele vai fazer essa parte dos fiéis falecidos. Aí, vem tudinho. Aí, vem o por Cristo. Terminado o por Cristo. Você já puxa a última orelhinha aqui. Que é a página 500. Que é o rito da comunhão. Puxou. Ele vai fazer essa parte todinha. Aí, vem o Pai Nosso. Aliás, vem o Pai Nosso. Ele pode escolher uma dessas intenções aqui. Você não precisa ficar apontando. Ele já mesmo faz uma dessas invocações iniciais aqui. E aí, ele já começa o Pai Nosso. Aí, vem o Livreinus. O embolismo. E você segura aqui pra ele o microfone. Se for o caso. E aí, vai indo tudinho. Aí, vai vir a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ele pode ou não chamar os fiéis para dar a paz de Cristo. Neste tempo que estamos vivendo. Normalmente, eles não chamam. Então, quando o povo falar. O amor de Cristo nos uniu. Ele já vai puxar o cordeiro. Ou então, o cantor puxa. E você já vira, então, a folha. O amor de Cristo nos uniu. Virou. Se afaste. Vai fazer as orações tudinho. Vamos aproximar. Ele vai pegar a âmbula. Ou então, os ministros vão deixar as âmbulas do Sacrário lá no altar. E aí, quando ele fazer genoflexão. E for pegar o corpo de Cristo. Você pega o microfone. Ele vai estar com as mãos ocupadas. E segura para ele. Segurou. Ele falou tudinho. Por Cristo. Com Cristo. Em Cristo. Etc. E tal. Eis o cordeiro de Deus. Aliás, ele falou tudinho. E aí, você. Desliga o microfone. E afasta tudo. Certo? Aí, se afasta. Ele vai dar comunhão para você. Você se senta. No seu devido local. Ele vai distribuir a comunhão. Depois disso. Quando ele estiver se aproximando. Você se levanta. Faz a reverência. Quando ele passar pela sua frente. Porque ele vai estar constantíssimo. Ele vai guardar tudinho ali. E aí, o coroinho vai levar a galeta de água. Etc. Levou tudinho. Aí, ele vai se sentar para comunhão. Para comungar. Quando ele estiver se sentando. Você vem. Puxa o missal. Puxa o microfone. Liga. E já deixa aqui. Na oração. Pós-comunhão. Que fica lá no próprio do tempo. Ou, se for o caso. No próprio dos santos. Se senta. E espera ele levantar. Ele vai levantar. E quando ele falar. Oremos. Você se levanta. E já aponta para ele aqui. Ok? Ele vai fazer a oração tudinho. Se ele utilizar a bênção final. Você pergunta isso antes da missa. Quando terminar por Cristo nosso Senhor. Você já puxa a bênção. Sobre o povo. Aí, ele. Vai. Você vai marcar a correspondente do dia. Fez a bênção. Aí, quando ele estiver fazendo a bênção. Se você não for segurar o microfone. Ou nem segurar a folha do missal. Para não virar. Aí, você se afasta. E vai dar bênção sobre o povo. Vai dar alguns avisos. E tudo mais. Ou antes. Dá bênção final. E aí, faz a reverência para o altar. Faz a genoficção aqui. Ou faz a genoficção lá na frente. E aí, você já desce. Junto com os coroinhas. E tudo mais.